Recebi o teu bilhete para ir ter ao jardim Na tua caixa de segredos queres abrir e lavar a mim E tu não vais fraquejar, ninguém vai saber De novo, já não me vou gabar, a minha boca é Sagrada Estar mesmo atrás de ti, vir-te da minha carteira Se decoro o teu cabelo, sei o cháboa que chá Já não como, já não durmo e eu caio sorprendendo Verá gente enfermada, sem amor isto que sinto Não quero o meu clima e não vai jogo Não quero ficar embora E dizer-te cara a cara Muito mais é o que nos ode e aquilo que nos separa Para o médio lá o outro encontro Foi tão fogaz Que nem deu Não quero o meu clima e eu caio sorprendendo